Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar o favorito do mês de maio de 2014, conforme vocês pediram. Bom, vocês me disseram que queriam os favoritos do mês em vídeos e desculpa, demorei um pouquinho pra gravar os de maio. Já tá no... né? Copa do Mundo já tá rolando, já é 2014. Já é junho. Por sinal, tá jogando alemã em Portugal, o Pepe acabou de ser expulso, então eu tô aqui de olho. Desculpa. Tô gravando no quarto da minha mãe, porque meu quarto tá uma bagunça. E também eu... enfim, meu aparelho da NET tá na sala, eles roubaram meu aparelho da NET pra colocar lá embaixo pra ver a copa, então eu tenho que vir aqui ou ir pra sala pra assistir jogos. Bom, mas vamos começar então os favoritos do mês de maio. O livro favorito, eu tenho certeza que vocês já iriam adivinhar, que é Eleanor and Park, da Rainbow Rowland. Já fiz resenha aqui no canal, já fiz resenha no blog, porque esse livro é maravilhoso, eu amei mesmo. E ele não só entrou pros favoritos desse mês, quer dizer, do mês passado, maio, como ele entrou pros favoritos da vida inteira. Assim, pros 10 favoritos da vida, top 10. O que é muito, muito difícil, porque eu sou super chata com os meus favoritos, assim, a minha lista é bem. E esse aqui, ai gente, que livro maravilhoso. Vejam as resenhas, porque, ai, vale muito a pena, esse livro é lindo. Filmes, esse mês eu não vi muitos filmes, eu tava quase desistindo de colocar algum filme, quando eu lembrei que eu vi um filme sensacional, que chama Pai e Filha, no Brasil. Ele é um filme japonês, de 1949, ele foi dirigido pelo Yasujiro Oso, vou colocar o nome aqui embaixo. Ele é um diretor bem famoso no Japão, e meus amigos, que são orientais, tem descendência japonesa, conhecem, dizem que ele é um diretor, enfim, muito querido mesmo do povo japonês, porque os filmes dele, ele transmite sempre muita virtude, muitas coisas boas. Então, esse filme Pai e Filha, ele vai contar da relação entre uma filha e um pai, que naquela época, no Japão, quando a filha casava, ela pertencia à família do marido, ela deixava de pertencer à família dela mesma. E o que acontecia era que só um dia, assim, específico do ano, que ela podia visitar a família dela, o resto era só com a família do marido, era como se ela fosse mesmo da família do marido. E essa menina, principal do filme, ela mora com um pai que é viúvo, e ela não quer casar por amor a esse pai, por não ter que deixar o pai sozinho, porque o pai já não é muito novo e também não tem esposa, então, ela que cuida da casa, ela que faz um monte de coisa. Eu sei que parece um filme meio arcaico, com os conceitos, né, um pouco machistas, mas não tem nada a ver, gente, é um filme muito bonito, muito, muito emocionante, eu não conseguia parar de chorar no final desse filme, só que a diferença é que você tem que, sabe, olhar com olhos de querer muito sobre o amor de uma filha por um pai e de um pai por uma filha, é muito emocionante, é muito lindo mesmo. Só que é um filme de 1949, né, é um filme parado, é um filme bem artístico, mas, enfim, pra quem gosta, fica aí uma dica muito especial, é um filme que eu recomendo muito, é lindo, lindo, lindo. Ele chama Banshun, em japonês, caso alguém não ache como pai e filha. Vou deixar também aqui escrito. A série favorita do mês não poderia deixar de ter sido Grey's Anatomy, eu acabei de terminar a décima temporada, como eu fiquei sem computador, eu demorei muito pra terminar a décima temporada. Finalmente eu terminei, e, gente, chorei muito por causa de um acontecimento aí que todo mundo deve saber que acompanha a série. O personagem vai embora. É bem triste, eu fiquei bem triste mesmo, porque eu acompanho Grey's Anatomy desde a primeira temporada, e é, assim, uma das minhas séries top 5 da vida, eu amo muito Grey's Anatomy, eu amo séries médicas. E, enfim, foi a minha série favorita do mês. Na verdade, acho que foi a única que eu assisti. Eu não ando assistindo muitas séries. Mas, enfim, Grey's Anatomy foi muito incrível a décima temporada, eu gostei muito. E como terminou a décima temporada, eu já tô super ansiosa pra décima primeira. Música favorita do mês também é um pouquinho difícil, porque eu não andei escutando nada diferente, só que eu li ali o Norm Park. Então, eu escutei muito mais ainda, do que eu já costumo escutar, de The Smiths. Então, The Smiths eu acho que é, assim, a banda preferida do mês. E eu ouço muito o CD de Great Hits deles, que são dois discos, na verdade. E as minhas músicas preferidas são... Nossa, eu não sei. Eu amo How Soon Is Now, mas tem outras músicas que eu gosto muito. Como Sleep e There's a Light That Never Goes Out. Então, acho que The Smiths e Joy Division. Porque eu ouvi também muito, muito, muito o... Love Will Tear Us Apart. Então, essas duas músicas foram as preferidas do mês. Essas duas bandas, na verdade. Foi o que eu mais escutei. Então, eu escutei bastante tudo o que se referia a rock dos anos 80, por causa do livro. Inclusive, eu fiz um perfil no Weight Tracks, e eu criei uma mixtape de Leonor & Park, com várias músicas que são citadas no livro. Então, foram as músicas que eu mais ouvi esse mês. Estão ali nessa... nessa mixtape. De coisas que eu comprei esse mês, eu acho que vocês já sabem o que é meu preferido, mas... Enfim. Foram os meus pijamas que eu comprei na Renner. Eu fui na Renner com a minha mãe, com a minha avó, pra comprar coisas pra minha avó, e eu acabei amando os pijamas. Eu comprei essa calça, que eu achei a coisa mais linda do mundo, de pijama, que é com soldadinhos ingleses. Só que quando eu vi, a primeira coisa que eu lembrei foi do Nutcracker, do Quebranosas, do balé. E eu achei super fofo, porque eu lembrei do Quebranosas. E não são quebranosas, tá? Mas deixa eu imaginar que são. Enfim, é linda essa calça. Eu paguei acho que uns 30 e poucos reais. E eu comprei também esse aqui, que todo mundo já viu, que é tipo um hobby. Só que é de pijama, né? Pra você ficar em casa quando tá frio. Que é de gatinho. E ele é bem grosso, e parece pelúcia. Esquenta muito, é muito fofo. Eu passo o dia inteiro usando isso. Eu chego em casa e eu ponho pijama só pra poder ficar usando ele. Enfim, eu tô amando pijamas. E eu gostei muito de outros pijamas que eu vi na Renner. E de maquiagem, a coisa mais preferida foi esse batom. Que eu estou usando. E não tá dando pra ver a cor que ele é, eu acho. Ele é da Natura, é da linha Aquarela. E é o batom vinho 40. Só que eu achei que ele não fica muito vinho, vinho. Quando eu comprei, eu queria um batom bem escuro, estilo os batons que a Lorde usa. Mas não ficou, ficou meio um vermelho. Mas ficou muito bonito pra mim. Eu gostei bastante da cor dele. Apesar de não ser a cor que eu imaginava. Ficou melhor do que os vermelhos mais abertos. Combinou mais com o meu tom de pele, eu achei. Tá vindo uma luz aqui que não tá refletindo muito bem o que é o batom. Nem a minha cor de pele, eu tô muito amarela. Mas, enfim. Esse foi... Esse foi o batom que eu mais usei esse mês. E que eu mais gostei. Eu comprei vários batons da Natura, mas esse foi o que eu mais gostei. E a última coisa favorita, então, de acessórios, são os meus novos óculos de grau. Que finalmente eu mandei fazer. Eles são da... Não sei a marca, gente. Michael Kors. É o primeiro óculos que eu tenho dessa marca. E eu achei ele muito bonito. Eu gostei do modelo. Ele é bem grande. Aqui ele tem esse dourado, meio que parece uns strass. E eu não gosto muito de brilho. Mas é tão discreto que eu não liguei. E não foi muito barato, assim. A lente, eu não achei barato. A lente, ó. A armação eu não achei muito barata. Porque as outras que eu tinha, todas eram da Raibur. E a da Raibur era um pouco mais barata. Só que as daqui tem uma qualidade muito boa, eu senti. E eu realmente gostei. Ficou bom no meu rosto. Acho que ficou melhor que os quadrados que eu costumava usar. Bom, gente. Esses foram os favoritos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Mês que vem eu volto com mais favoritos. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.